I think that I'm invisible Olá minha amiga, hoje está mais seguro porque eu tenho feito os vídeos do Benfica e, epá, eu tinha sido uma cor assim que eu não gosto muito, tá-me percebendo? Por isso vou tentar outras blusas. Muito bem vindos ao França-Portugal Portanto, campeão do mundo contra a campeã da Europa para a Liga das Nações Eu vou deixar de dizer que puxo dinheiro na França E nem para esta equipa, meu Griezmann, Kant, Mbappé, Varane, Pogba E aí, os melhores recebem Rafael, Bernardo, Bruno Fernandes, Rubén Dias Fizinho-me caralho! Vamos embora Ah, espera, também farei Portugal, França E o árbitro espanhol Portanto E chegamos em Itália, não era lindo Ele ser bom grande é o árbitro espanhol Portugal, Portugal, Pogar, ganhar, ganhar, ganhar Mas o fórex, siga-me Olha, bom Ai, não, já vou tentar os malos, não Não, não, já vou tentar chegar para o PS Ah, para dar o outro, não há falta nenhuma Não há falta nenhuma Não há falta nenhuma Era o giro, o giro, eu estou a meio metro para trás E, mano, eu estava com boca na boca Eu estava com o braço na Este Rubén Dias também, pá Já viro um, já viro isto Este Rubén Dias é o Pepe Junior Já vi isto? E o homem deu o amarelo ao Dias Fode-se, está bem de dar Agora é o critério, mas há o meu critério Pois Olha, até duvida que eu parva Agora é Ronaldo, Joutan Ah Olha, uma coisa A França está a chegar a racha para ser de Lima Olha os horários Olha, tem as poucas óculos Brássicas, espertas, com a cabeça É uma maravilha Ó, mano, mas há uma coisa de aquilo é amarelo Tipo, eu percebo que está na asfalto Mas aquilo é amarelo, ele tem que dar o braço para saltar E o outro mesmo para trás, caralho Não, 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 é da boa Agora tem que ter o mesmo critério, né? Tipo, pronto, está bem Basta ter um giro cheio de amarelo Vem, vem agora, vamos para Portugal, é Vamos para Portugal, é Ai, isto é pessoal, é Agora vamos lá Sonoro Agora vamos lá Amarelo, amarelo, agora também, sei lá E depois, foi também o jogo dos braços Aí, agora, agora você está feliz Só que tem de um amarelo aos minutos Mas não falta como eu faço Com o braço, agora também há amarelo E depois já não há porquê Ai, em francês Citando, methodology Não é um rapido, ajudo E a joela Mas eu sempre amo os Unidos Sabe, assim, vou, me explicar um pouco, vá A discutir A trabalho Olha, olha Olha, a senhora, a boeda! De golpes de tudo. Gravou-lhe, caralho! Vamos ver se vem aqui a voz do Rui Patricio. Pimba no escordo! Parvado, olheiras, parvado, adora chegares parvado. Que bom dos escorpos! O que é este passo, oh rei? Foda-se! O que é este futeu de passo? Pum! Mas também é moleu! Não, mas também é moleu! O que é o seu nome? Opa, vai-me mais para a tua visão, oh caralho! Bate só para a tua visão, oh caralho! Vai-te só para a tua visão, vai-te só para o caralho! Deu um moleu agora! Já não vai à bola, vai só um pé! Agora agora eu vou dar um moleu para o Cante! Olhe! Atua, isto é o Berném-Maréu, caralho! Olhe! Olha, está tudo bem? Eu não sou o único! Não sou o único! Atua, isto é o Berném-Maréu, caralho! Porra, caralho! Está a Bruno Fernandes a todo momento. Estaríamos lá a Rua de Dias, mas vai tentar... Olhe ele! É Cante! Mano, nós não estamos a dominar nem a jogar, tipo, qualquer coisa do outro mundo! A França só teve um patataque, tipo, um pouco mais fizeram também! Fora o seu ámbito! Amarelo! Amarelo! Não há! Olha, não era o segundo amarelo do Pogba! Era o segundo amarelo do Pogba! Era o segundo amarelo do Pogba! Era a esposa da Rua! Não há! Não há! O Pogba tem a fingir que não sou o prematuro no primeiro amarelo, não foi? É o espanhol! Porra, peço desculpa! Os espaióis eram a bola em... 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 A Rádio de Lisboa, pah! Deves poder, pah! No triunfo, pah! Mas a próxima parece aqueles putos de gaias Viva 20, estás a ver? Defende, 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 manda o balão na frente para a corrida! Foda-se! Caralho, meu! Isto é Ruben Fernandes. Ainda pepe. Mas uma vez mais é a merda de Silva. Eles vão em Portugal agora abaixar o ritmo de jogo. Controlando a posse. Olha, Portugal tem um jogador novo. Ruben Fernandes. Que é a mostura do Ruben Fernandes. O gai vira-se Ruben Fernandes. E o quem? Foda-se! Amarelos! E o caralho, pah! Fiz da puta, meu! Ferbela é bucho, meu puta do caralho! Ferbela é bucho, meu! You speak very good French? Está a foder, caralho! Só amarelos já falas a merda, caralho! Está a foder, pah! E aí, que é? Foda-se! A gente não vai tocar o lance! Pensei o trolou! Foda-se! O Varasbro gava esta merda. E aí, é bando, foda-se! Que horário, o Félix! É bem, é bem! Um gajo é avançado de tentar, mas foda-se! Nossa! Campeões do mundo não fazem dois passos chaves? Foda-se! Está bem-te! Mas já só olhei para a frente. Há faltas? Não há faltas! Sério, meu! Esta árbitra é do caralho, puta que porido! Foda-se para o caralho! Entra a defesa americana. Não há tempo para mais. Na primeira parte, mas não está um jogo mau. Está um Portugal com mais bola. Está um campeão europeu completamente a dominar o jogo. Não te decedem. E há ali faltas. Quer dizer, eu vou pedir a mão amarela aos 2 minutos de jogo. Uma falta onde estás tático. Que faça assim. Tivemos o Kantei com duas faltas. Tivemos o Rabiot com duas faltas. Tivemos uma falta sobre o Monofonantes à frente da área. Nada, zero, não há falta. Tivemos uma falta sobre o Félix, não há falta. Tivemos uma falta sobre o Bernardo Silva, não há falta. Por isso está dado, João, está dado. Os primeiros todos a rirem-se. A ejaculação prematura, pá. É uma doença, acho que é a segunda doença maior em Espanha. É a ejaculação prematura. Foda-se. E lá acima. Ai caralho. Pus-me-do a fazer. Os golpes para mim. Estava a dor aos dentes, pá caralho. E olha, foda-se. Caralho, estou abandonado. Estava tão boa o dia todo, olha. Foda-se para os dentes, mano. A gente, o ser humano é um ser estúpido, pá. Porquê é que nós temos nervos nos dentes? Ah, para sentir-se o frio e o calor. Eu não sei se sentir o frio e o calor nos dentes, cara. Tem lá a língua, caralho. Eu não sei se sentir o frio. Eu tenho uma antecipação, um espaço de explosão de um apê. Já assim eu, já assim eu. Acho que acho que haste muito a boa que este é Mbappé. É. Estou deixando a bola sair, desculpa. Perdes a bola como é às quase 40 anos. É uma bola de rapidíssima. Com o que mais tu? E pôs as bola assim por um de neutral. És muito a roupa. É uma antecipação. Pimba, mais uma no canto e no grunge, já lá vão três, já lá vão três, meu. Este homem já tinha pelo menos no mínimo dos mínimos o amarelo, não tem nenhum. Na frente também, Marcial. O cara está a cometer-nos agora para o caralho. A França nem sequer está a fazer nada especial. O Portugal é que está a começar a perder muito a bola, meu. Passos estúpidos, toques estúpidos. E o amarelo agora? E o amarelo agora? Bem, esta árbitro meu, vou-vos dizer, ejaculação prematura. O amarelo, aos dois minutos, e a partir daí não se vê mais. Perdeu o cartão ali, estás a ver? Ali por Galícia deve ter perdido o cartão. Foda-se. Pum! Ah, não está lá. Pum! 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 Éder! Ah, estou por uma pilha da bola! são mais recente... 101... É 102... É 102... É 102... Olooooooooooooooooooo... Está a falar de jogos! Bem mano... estes comentadores, pelo que já ouvia... O homem chamou o gajo de Ruberno Fernandes Ruberno Fernandes E depois diz que o Jô contra a segurança é quinta-feira Eu não percebo, o Jô é quarta-feira Já apareceu ali Já apareceu ali, quarta-feira Há gente que vai dizer assim Este agora diz que o Jô é quinta-feira E é o Ruberno Fernandes que dá a chegar ali Tampou que vá Até eu amarelo, e o amarelo agora E agora eu sou da árbitro E agora o Inglaterra é puta E agora filho E agora filho É o Jô Primeiro do grupo Vamos se foder Contra a espelha contra a França hoje Desse Livros para a França eram dados Para Portugal tinha-se que pagar 50 euros Vai-se de foder Bora Primeiro do grupo é o que interessa O Canté e o Pavard Conseguem acabar o jogo sem serem amarelazes Não sei como O Canté fez quatro paltas para o amarelo Ou três, já não sei se foram três ou quatro O Pavard até fez uma para vermelho Bem Eu falei dois livros pelo menos que eram à entrada da área Para Alcântara Não porque não foram completamente ignorados Foi no espanhol Mas a gente sabe né Deve ser fodido Deve ser fodido O hábito é roubar Espanhol A França A fazer o jogo deles É pouco mas a fazer o jogo deles Dois países contra um E mesmo acima possuem a roubar Frente à Suécia Na próxima quinta-feira Portanto Ele outra vez disse que era quinta-feira Aqui eu disse que é quarta-feira A não sei quando ficámos Eu só sei que estes 52 Eles chamaram Bruno Fernandes de Rubénio Fernandes É muita mal ao Sporting Muita mal Muita mal Mas para o Sporting É quase tão mal com a arbitragem de hoje Pessoal Deve ser como já disse Se inscreva ou se não fizeram Até à próxima quinta-feira